Vou me retirar. Mas espera, como é seu nome? Eu me chamo Jesuíno. E você, qual sua graça? Maria de ideia, mas me chame só de ideia. Nome bonito, igual a dona. Obrigada. Com elogio desse, até o sexto ajuda. Oxi, pois vamos que já tô é no ponto. Mas só tem um problema, não podemos demorar. O Arraia na Cidade começa hoje ainda. Bem, pensando bem, temos que logo se arrumar antes da festa no Arraia começar. Tá bom, já tô indo. Jesuíno, a gente pode se encontrar mais tarde no Arraia. Oxente, já tô até lá te esperando. Oxi, eu é que não perco uma festança dessa. Vim embora, menino, vim embora. Com vocês, a multicampeã Caxias. Nem melhor, nem pior. Simplesmente diferente. A minha, a sua, a nossa. Junina sai de baixo de Caxias. Junina! Vim embora, sai de baixo! A festa começou e a Junina sai de baixo já chegou, trazendo muita emoção. São 23 anos de muita cultura e tradição pela cidade de Caxias e pela cidade do nosso Maranhão. Vim embora, minhas meninas! O mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto, o mês de Doutor e Caxias e Caxias. Vim embora, sai de baixo! Vim embora, sai de baixo! Sai de baixo, festeja vinte anos de amor pelo São João. Vim embora, sai de baixo! Pra virão! Sai de baixo, chão! A festa começou e a Junina sai de baixo já chegou, trazendo muita emoção. São 23 anos de muita cultura e tradição pela cidade de Caxias e pela cidade do nosso Maranhão. Vim embora, sai de baixo! Vim embora, sai de baixo, festeja vinte anos de amor pelo São João. Vim embora, sai de baixo! Vamos falar nosso amor, nosso poder. Vim embora, sai de baixo, festeja vinte anos de amor pelo São João. Assis convinte anos de amor pelo São João. Vim embora, sai de baixo, festeja vinte anos de amor pelo São João. Vim embora, sai de baixo! A festa começou e o mês de baile, os coitões de março do São João. Vim embora, sai de baixo! Vem, vem você também, vem? Vem dançar com o pai de pai. Vem embora, meu amigo.